E sim, será lançado o novo jogo da Supercell, eu tô aqui na Finlândia e vou falar um pouquinho pra vocês sobre tudo que eu sei já e do que vai rolar com Rush Wars E aí Clashers, beleza? Bruno Clashinari, mais um vídeo pra vocês, e galera é o seguinte, tô aqui na Finlândia e tô pra cobrir o lançamento do novo jogo da Supercell Rush Wars Rush Wars, um jogo muito legal, eu fiquei aqui, cara, em torno de umas 4 horas jogando direto, jogando direto na DevBuild, na versão do desenvolvedor E realmente tá animal, todo mundo jogou junto, todo mundo jogou, curtiu, zoou demais com o Rush Wars, realmente tá muito legal Mistura um pouco do que a gente já conhece, e tem umas coisas novas também, então você vai tirando uma ideia do que é Bom, vocês sabem, segunda-feira, eu já até postei em alguns lugares aí, nas redes sociais, segunda-feira a Supercell vai lançar o Rush Wars em 3 países Canadá, Nova Zelândia e Austrália, para iOS e Android, então você aí que sabe dos Paranauê pra poder baixar os jogos que são lançados em outros países Já tá ligado como fazer, a gente já tá esperto, né? Já lançou Clash Royale, já lançou Brawl Stars e a gente conseguiu baixar Então, vai conseguir baixar também. Bom, eu vou fazer um vídeo explicando como você baixa depois, tudo certinho Mas é claro, assim que o jogo for lançado, eu vou soltar o vídeo já da DevBuild que eu preparei pra vocês Tá lindo, o pessoal da Supercell ajudou a montar esse vídeo, então ficou muito legal, muito bacana mesmo Eu e o Gustavo estamos aqui em Helsinki, na Finlândia, diretamente da Finlândia, esse fundo aqui, ó, é o terraço do hotel, né? Então tá demais Mas, cara, o jogo tá muito bom, o jogo é legal pra caramba, você tá vendo aí algumas imagens passando aí também do que já foi liberado pela Supercell Mas com certeza você vai adorar quando você vê o novo jogo em ação Quer saber mais? Não quer perder nada? Quer ficar ligado no que vai rolar? Segunda-feira, aqui no canal, eu vou soltar pra vocês tudo sobre Rush Wars e vocês vão curtir demais Acompanhem comigo, porque eu e o Gustavo viemos aqui na Finlândia só pra trazer esse lançamento pra vocês aí no Brasil, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui É, fiquem com essa pequena imagem aí do fundo aqui de Helsinki Estamos aqui em Helsinki, então fiquem aí com essa imagem E também vai ter vídeo vlog aqui da Finlândia com tudo que a gente fez Cara, vocês não tem noção do que rolou aqui Então é isso, Finlândia, Helsinki, Bruno Klesch, tamo junto, é nóis, um abraço Se liga só, Rush Wars aqui no canal Bruno Klesch, falow! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve, se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se, inscreva-se